Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Como é que vocês estão? Espero que estejam com menos dores possíveis, até sem dor, né? Conte aqui embaixo, comente aqui embaixo como está o grau, a intensidade da sua dor de 0 a 10 aí. Vamos comentar bastante nos vídeos do Artrite, vamos deixar bastante like, se inscrever se não é inscrito, que eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não é inscrito, te convido para assistir, e ativar os sininhos, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube que tem vídeo novo, que lembrando que é de segunda a sexta-feira, tá bom? Fique à vontade aí para compartilhar os vídeos e o canal do Artrite nas suas redes sociais. Bom, vamos falar sobre os sinais que podem indicar aí a presença de alguma doença reumática. Se você tem interesse em saber, então vamos assistir o vídeo até o final, gente. Peço carecidamente para que vocês assistam todo o vídeo até o final, assim você ajuda muito aqui o canal a crescer, vendo o vídeo até o final, comentando, compartilhando, deixando like e também se inscrevendo. Bom, as doenças reumáticas, elas compreendem, a gente compreende que ela afeta o aparelho locomotor, ou seja, ela acaba afetando as nossas articulações, os nossos músculos, as nossas cartilagens, cartilagens, tendões e os nossos ligamentos. Bom, ela é conhecida aí como reumatismo. Ela afeta mais de 15 milhões de pessoas no mundo inteiro aí, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Devido a essas consequências que pode gerar na nossa saúde e na qualidade de vida, é importante conhecer os indícios dessa existência dessa doença reumática. Para isso, iniciar o tratamento logo no início, que vai ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Além da dor nas articulações, que é considerado um dos sintomas mais comuns, existem sinais que muitas pessoas nem imaginam que têm relação com algumas doenças reumáticas. Bom, o primeiro delas é o inchaço, vermelhidão e calor nas articulações, ou seja, nas juntas. As mãos ficam inchadas, dificuldade para se movimentar, a rigidez nas articulações na parte da manhã, quando você acorda, a dor noturna, principalmente nas costas, principalmente dos pacientes jovens, dos jovens, tá? Limitação para pentear o cabelo, escovar os dentes, aquelas atividades do dia a dia, que para algumas pessoas são as coisas mais simples do mundo, para a gente se torna obstáculos dolorosos demais. Tem a fadiga muscular, os olhos ficam avermelhados e secos, além de ter muita sensibilidade à luz, a boca fica seca, as extremidades do corpo ficam mais sensíveis ao frio, como nossos pés, nossas mãos, orelhas, podendo ficar até dormentes com facilidade. A redução na sensação do tato, a pele com coloração azulada, conhecida como fenômeno de reino, lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando sobre o fenômeno de reino, tem as alterações na nossa condição bucal, como a ulceração oral, a gengivite e a periodeutite também. Bem, como algumas doenças reumáticas têm sintomas parecidos e imprecedíveis, uma consulta com o reumatologista para um tratamento apropriado, aquela doença identificada, é muito importante. As principais doenças reumáticas são a osteoartrite, conhecida como a artrose, a fibromialgia, a osteoprose, a gota, a tendinite e a bursite, a febre reumática e a artrite hematóide. Nenhuma delas é transmissível, geralmente são acompanhadas de dor, tá? Então, essas são as principais doenças reumáticas. Lembrando que aqui no canal tem vídeo falando sobre todas essas daí, tá bom? É importante salientar muito bem que, diferentemente do que muita gente imagina, o reumatismo não afeta somente as pessoas idosas, não, tá bom? Na verdade, pode ocorrer em qualquer idade, inclusive também na infância, tá? Como é o caso da artrite idiopática juvenil. Também tem aqui no canal falando, tá? Mas o que pode causar as doenças reumáticas? Os fatores genéticos, imunológicos, infecciosos, são consideradas as causas principais para que surjam ou agravam essas doenças. Existem também diversos outros que estão relacionados e acabam desenvolvendo as doenças reumáticas. A obesidade, o sedentarismo, o traumatismo, o estresse, a ansiedade, a depressão e também alterações aí climáticas muito bruscas, tá? Gente, é muito importante o diagnóstico precoce. Por se tratar de doenças ainda pouco divulgadas, pouco conhecidas, apesar de hoje em dia ter as redes sociais, muitas pessoas ignoram os indícios, tá? Porém, é importante dar a devida atenção, porque a falta de tratamento pode levar à incapacidade física, tá bom? As doenças reumáticas já são a segunda maior causa de afastamento no trabalho e a terceira de aposentadoria precoce por invalidez. Outro motivo que demonstra a importância desse diagnóstico no início é o fato que os sintomas da doença tendem a piorar muito conforme ela vai evoluindo. Além da dor em si, a pessoa tem dificuldade para realizar movimentos e tarefas simples, desde se agachar e até escovar o cabelo, como eu falei. Assim, o diagnóstico e tratamento precoce vão ser importantes e essenciais para poder diminuir esses danos às articulações, preservando assim a função articular e uma vida profissional e familiar plena. Além do diagnóstico precoce, é uma suma importância modificar alguns hábitos para que possível possa prever o surgimento das doenças reumáticas. Mantenha seu peso adequado para sua altura, adotar uma alimentação saudável e rica em cálcio, praticar atividades físicas regularmente, utilizar calçados adequados, manter uma postura correta e fazer exercícios de relaxamento muscular e alongamento ao longo do dia. Medite, mantenha suas crenças, evite esforços excessivos. Então, é sempre importante, independente de ser por artrite, por reumatismo, qualquer tipo de doença, ter uma qualidade de vida melhor. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir e ir até o final. Comente aqui embaixo qual é a sua doença reumática, como que está sendo o tratamento. Eu gosto muito de ver os comentários. Um beijo no coração de vocês. Segue nossas redes sociais aqui embaixo. Também tem nosso grupo do WhatsApp. É só clicar aqui no link aqui embaixo que você vai ver todas as redes sociais aqui do Artrite, tá? Um beijo no coração. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!